Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One e o negócio é o seguinte, galera, vamos lá, mais um desafio aqui da tempestade Use o vapor da chaminé chamuscante na tempestade como tempestade, então é o seguinte, a gente tem que esperar chegar a tempestade pra usar o poder da tempestade durante a tempestade na chaminé, tá bom, beleza, entendemos tudo, vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que faz isso Vamos jogar aqui na equipe tumulto, acho que vai ser mais tranquilo de fazer e já sabe como é que funciona, se inscreva no canal, deixa o like e assim que o ônibus decolar, eu volto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Muito bem galera, muito bem. O volume já decolou, estamos aqui na equipe Tumulto, que é mais fácil completar esse desafio. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cair ali, chaminé e chamuscant, e temos que esperar a tempestade, para a gente poder usar a tempestade, usar a chaminé e chamuscant no meio da tempestade, mas tem um detalhe, você tem que estar com a skin da tempestade. É muito tempestade uma fase só, mas é isso mesmo que você entendeu. Você tem que estar com a skin tempestade, tem que esperar a tempestade chegar para você poder usar a chaminé, para aí se você completar o desafio. Então vamos ficar aqui e vamos aguardar a tempestade e a gente já volta. Aguenta aí, eu vou cortar o vídeo, senão vocês vão esperar muito. Vamos lá galera, estamos aqui vestido de tempestade, com a skin tempestade, estamos aqui, a tempestade está se aproximando, nós vamos usar, vamos completar o desafio, vamos lá, mostrar para vocês como é que faz, tem que esperar estar no meio da tempestade. Espera aí, vamos aguardar. Opa, 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 lá vai. Vem, 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 deixa ela chegar, pera. Uou, chegou, podemos usar agora, ae, usamos, completamos o desafio. Fácil, hein galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, gostou que eu te ajudei a completar o desafio, não esquece de deixar o seu like, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Tamo junto, valeu galera, até o próximo vídeo, até o próximo desafio, valeu e eu fui. Tchau, 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 tchau.